Na moral, rapaziada, tem uma rapaziadinha aí que é chata pra caralho, viu, mano? Nossa, mano. Nossa senhora. Não, mano, o episódio só teve três horas. Puta, quebrei. Puta, que pariu, mano. Nossa, ele quebrou todo o boneco. Quebrei, quebrei. Ah, mas eu pensei que era de ferro, né, mano? Putz, mano. Puta, que pariu, seu filho é de uma puta. O boneco mó da hora, seu imundo. Nossa, sujo esmundo. Ah, não, ligão. Eu vou passar meu pó em você.